Fala pessoal, vou dar dicasinha aqui no seu Cinto Escrito de Valhalla, no troféu Fúria Naval Consiste em você destruir 5 barcos com o seu Dracar em menos de 2 minutos Então, vou mostrar a localização de onde eu achei aqui, ó Você pode ver que tem vários barcos, aqui tem 4 aqui, já aqui, aqui onde eu tô Então, fica aqui nesse porto, aqui ó, você pode fazer a viagem rápida até pra ele aqui Fica aqui em Essex, tá? Bem aqui embaixo Não é muito aqui embaixo, mas é aqui no mapa, né? Tá vendo um acampamento ali em cima, então fica aqui Então, o que você faz rapidinho, tá? Ó, já tenho aqui na minha frente, aqui ó Não vou destruir ele porque tem que estar com velocidade máxima Esse que tá com o pescador aqui não destrói, tá? Pra você passar batido por ele Então, você pode ir pra qualquer um dos dois lados Pra direita ou pra esquerda, você vai achar o primeiro barco, né? Que ele tem 4, você precisa de mais um Então, ali você já tá vendo que a gente vai encontrar o outro ali Você tem que ter a vela aberta, tá? Embalado pra você destruir Depois a gente continua Você pode até fazer mais rápido do que eu saindo ali do porto, tá? Você consegue já destruir mais rápido até Então, destruindo o primeiro, aqui começa a contar o tempo, tá? Então Dois minutinhos pra você destruir 5, né? Então, a gente voltando ali Ali vocês viram que tem 4 Você consegue destruir Os outros barcos Até tem um aqui, ó Tá? Pra até destruir aquele ali, ó Né? Passei batido, mas Aqui tem barco suficiente Então, 2 Abra a vela já 3 Abra a vela já 4 Ele tem sido aqui, ele já fez 5, hein? Basta se ler ali, você pode fazer mais rápido do que eu E 5 Vai vir o troféu pra vocês Não vai aparecer aqui porque eu já ganhei o troféu Tá? Então, fica a dica aí Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí E se inscreva no canal Até o próximo